Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, hoje Jardim Califórnia, Itanhaém, lá do praia, pra você terreno, tá pessoal? Pra vocês terem uma ideia aí, ó, esse terreno aqui, 700 metros, já é o mar, 1.300 metros, você já tá no comércio do balneário Gaivota. Jardim Califórnia aqui, pessoal, até o nome é bonito, né? É um bairro bem tranquilo, bem sossegado, bastante casas boas aqui, tá? O terreno que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, é esse terreno aqui, ó, ele é 250 metros de terreno, rua, calçada, aqui, ó, vou confirmar se já tem rede de esgoto Sabesp, você vê que tá subindo do mar pra pista, né? Terreno 10 de frente por 25 de comprimento. Tem essa árvore aqui, né, que vai ter que fazer a gente orienta, ajuda, tá? Puxa toda a documentação também. Legal, pessoal, um terreno bacana aí, 250 metros de terreno, é 10 por 25 de fundo. Aqui, ó, não tem problema nenhum cortar isso daqui, tá bastante vento aqui, viu, pessoal? De repente vai ficar um barulho na câmera aí. O terreno é alto, seco, choveu muito domingo, segunda, hoje é terça-feira, tá? Tô entrando aqui no terreno, tá vendo, ó, aqui a parte de trás é mato, ali é o muro do vizinho, a minha esquerda aqui, o muro do vizinho também que é casa, e ali também tem outra casa também. Então o terreno é esse daqui, pessoal, ó, 250 metros de terreno, tá vendo, ó? Vou virar aqui agora, não vou conseguir mostrar o terreno todinho pra vocês por causa desses matos que tem aqui, ó. Isso aqui é baixinho, você chegou aqui, você pode tirar. A única coisa que vai ter que fazer a regularização é aquela parte da frente, que a gente orienta tudo, a gente sabe o caminho que tem que fazer, tá? Então é um bairro bem tranquilo, um bairro bem sossegado, Jardim Califórnia, é pertinho aqui do mar, 700 metros você tá no mar, 1.300 metros você tá no comércio do Balneário Gaivota, e é bem legal mesmo, viu, pessoal? Esse bairro aqui tem bastante casas, é, terrenos grandes, casas bonitas, né? E é um bairro bem tranquilo, um bairro bem sossegado, você vê que na frente tem bastante... Eu acho que nessa rua aqui, ó, é o único terreno que tá liberado. Bastante construção, bastante casa, então é o único terreno que tá liberado, ó. Então o terreno é esse daí, vou voltar lá pra frente de novo, ó, tá vendo, ó, essa parte aqui tá limpa, então essa parte aqui você pode limpar que é mato. E o terreno tá seco, ó, lembrar que choveu, tá chovendo desde o domingo, segunda, e o tempo hoje deu uma... tava saindo solzinho, mas mudou novamente, né? É época também, né? Estamos em julho. E olha que legal aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, tá vendo, ó, tem calçada já, o terreno já tem a calçada, deixa eu ver se eu consigo mostrar essa outra parte aqui, ó. Aqui ele colocou um arame, né? Tá vendo, ó, essa parte também é limpo também. Então você limpando aquela parte dali, ó, aí devagarzinho vai fazendo a regularização aqui, ó. Detalhe com escritura, tá pessoal? Terreno com escritura, preço muito bom por ser lá do praia. Vou falar aí que tá um pouquinho abaixo do mercado o preço, tá um preço muito bom. Já vou falar o preço, tá pessoal? R$ 85 mil você já consegue comprar esse terreno aqui. Pessoal, valendo lembrar, eu tenho terreno lá do Serra a R$ 70 mil. Aqui você tá pegando terreno 700 metros do mar, rua muito bonito, muito verde, internet fibra ótica, aqui embaixo tem a avenida que passa ônibus lá do praia por R$ 85 mil. Então é uma excelente oportunidade, né? Aproveita aí, você que gostou, corre, que vale a pena. Tanto pra investimento, como pra futuramente começar a mexer aí. Ó, rua bacana também, bem tranquilo, bem sossegado e perto da praia, tá bom pessoal? Você que gostou, agenda uma visita, é um prazer atender vocês aqui, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo!